Coração Eu perguntei que pudesse amar você Não me lembro assim Não sei se vou me importar Viver sem você Eu perguntei que pudesse amar você Eu perguntei que agora eu não consigo fugir Eu sei aonde é Mas a minha vem Eu perguntei que pudesse amar você Eu perguntei que agora eu não consigo fugir Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Meu amor, oh meu amor Oh meu amor Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Eu sei que eu não sei, mas aqui eu não sei Me descei você também Aprendei que isso é que eu não sei Já se abriu, já se abriu, já se abriu E agora eu não consigo morrer Se eu te amo e mais vai pra minha pele Me descei você também Já se abriu, já se abriu, já se abriu E agora eu não consigo morrer Se eu te amo e mais vai pra minha pele Lembra como meu segundo E agora eu não consigo morrer Me descei você também Eu não consigo morrer Eu não consigo morrer Vamo que vamo no meu patrão Daqui a pouquinho a saia vai falar